Olá, amigos, tudo ótimo? Sou Roberto Navarro. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito bacana, que é o poder da escolha. Muitas pessoas perguntam, Roberto, o que é ser rico? Lógico, para cada um tem um significado a palavra riqueza. Mas eu vou falar para vocês a riqueza sobre o dinheiro. Eu defino riqueza como o poder da escolha. E que escolhas são essas? As escolhas que nós fazemos na nossa vida para utilizar o dinheiro, os recursos que nós temos. Então, nós temos situações na vida que elas são parecidas. Eu creio que você quer dar o melhor para o seu filho, o melhor ensino, a melhor escola. Você quer morar numa boa casa, ter um bom carro, tirar boas férias, ter uma vida confortável, uma vida muito legal para você e sem a necessidade de ter preocupações financeiras. Isso é uma escolha. Aí você pode pensar assim, ah, Roberto, mas eu posso escolher isso, mas eu não consigo isso para a sua vida. Algumas situações estão acontecendo quando você não consegue isso para a sua vida. Um, você não tem exatamente uma proposta, um plano de ação que vai te levar a ter as melhores escolhas que você pode ter. Ou seja, ter o dinheiro para adquirir essas escolhas. Ter o dinheiro para pagar um bom colégio para o seu filho. Ter o dinheiro para umas férias boas. Ter o dinheiro para você ter aquela casa dos seus sonhos. Então, isso é necessário o quê? Um planejamento estratégico que vai entrar onde? Na forma como você vai gerar e gerir os seus recursos. Todos nós temos recursos e você, com certeza, conhece pessoas que têm uma renda X e outra pessoa que tem a mesma renda X. A pessoa A consegue fazer todos os sonhos, realizar seus objetivos e ter escolhas corretas. E a B vive enroscada financeiramente. Qual é a diferença entre os dois? A pessoa A tem um propósito extremamente bem definido com o dinheiro dela. Para cada real dela tem um porquê e tem um plano de ação. A pessoa B simplesmente vive de salário em salário, pegando seu dinheiro, gastando seu dinheiro, comprando coisas que muitas vezes ela nem sabe o quê e muitas vezes nem sabe para onde foi o dinheiro dela no fim do mês. Ou seja, fez escolhas erradas com o dinheiro dela. E o outro fez as escolhas certas. As escolhas com o propósito bem definido. Essa é apenas uma pitadinha do poder da escolha com a sua vida financeira. E como você pode escolher ter prosperidade na sua vida. Em breve, novos vídeos. Gostou do vídeo? Clica aí, curta a nossa página, compartilhe para os seus amigos e se inscreva no nosso canal. Muitas sacadas vão chegar para vocês. Um forte abraço do seu amigo, da sua abundância, Roberto Navarro.